Letra e música minha, Nelson Rodrigues e do comendador Nelson Silva. A música estilo jovem, Menina Linda. Menina Linda, por Deus eu te peço, Menina Linda, eu não posso te amar. De hoje em diante mesmo contra meu desejo, Tô obrigada a me afastar. Estou sabendo, não terei felicidade, Sem seu amor sei que muito vou sofrer. Menina Linda, me despeça aqui agora, Pode ir chorando, vou tentar te esquecer. Foi teu sorriso, Menina Linda, foi os teus olhos que me enfeiteçou. Aqueles beijos, Menina Linda, a minha vida modificou. Infelizmente existe um compromisso, Em meu caminho para eu pensar. Menina Linda, criança louca, Eu sinto muito, mas não posso te amar. Foi teu sorriso, Menina Linda, Foi os teus olhos que me enfeiteçou. Menina Linda, foi os teus olhos que me enfeiteçou. Menina Linda, foi os teus olhos que me enfeiteçou. Menina Linda, foi os teus olhos que me enfeiteçou. Menina Linda, foi o que eu sei, Me sinto muito, mas não posso te amar. Eu 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 sinto muito, mas não posso te amar.